Tijo Vale Casa e Construção, sempre com as melhores ofertas pra você. Mas agora tem sorteio, não é? Sorteio do Dia das Mães, como funciona? É isso mesmo, Astrid. A cada R$ 100,00 em compras aqui na loja, você tá concorrendo a essa geladeira. E além de tudo isso, a forma de pagamento é super facilitada. É isso mesmo, gente. Além de parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões de créditos, agora a gente tá com uma grande parceria com o Santander. Parcelamos suas compras em até 18 vezes fixas. Então pensou em reformar e construir, pensou em quem? Tijo Vale. E qual o endereço da loja? Avenida Cidade Jardim, número 6091. Tijo Vale Casa e Construção. Realize seu sonho aqui.